Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma nova série. Essa série se chama Mini Tutoriais. Hoje eu estou trazendo um mini tutorial de como você gravar a sua tela do seu celular. Então aqui eu estou trabalhando com dois aplicativos. Vou mostrar um e tem um outro que já está sendo executado. Tem um aplicativo aqui, Isen Screen Recoder e o Mobzin. Todos os dois se encontram na Play Store. O Mobzin já está aqui no canto. Vou até movimentar a bolinha. Ele fica aqui no cantinho para mim me informando quanto tempo eu tenho quando eu estou gravando. Se eu clicar sobre ele, ele abre a opção do Stop e do Pause. Beleza? E o Isen Screen Recoder, quando eu clico nele, ele também vai abrir uma opção ali do lado para mim. Aqui, ficou até um pouco, quase em cima do outro botão. E aparece a opção ali para mim. Em relação a tirar uma foto, fazer a gravação ou a galeria. Quando eu clico lá para gravar também, ele automaticamente vem aqui para cima. Está aqui até o Start. O Mobzin, automaticamente quando eu boto para gravar, ele já aparece uma contagem aqui na tela e ele começa a gravar. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o mini tutorial de como você gravar a sua tela. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhar com seus amigos. Deixe aquele like. E compartilhe até a próxima. Valeu!